Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Atualização da situação. Por pleiadianos. Este relatório da situação, dos bastidores do planeta, vem diretamente dos pleiadianos. Os draconianos se retiraram para o subsolo, e estão, atualmente, preparando sua fuga. É por isso que muitas pessoas estão desaparecendo. Todas as saídas são seladas, tudo é fechado, esse é o motivo do bloqueio, e da narrativa, de uma segunda ou terceira onda do viral. O plano deles, é deixar a Terra com suas naves, um pouco antes da chegada do flash solar, no ápice do evento. Assim que saírem da órbita, eles serão pegos, no fogo cruzado da confederação galáctica, porque ainda é uma batalha intergaláctica, e as evidências estão começando a se estender até a superfície, a exemplo do caso Magé, no Rio de Janeiro. Nota, eles querem fugir do planeta, pois não resistirão à luz do flash solar. O tempo deles acabou aqui. É por isso que eles querem tomar o maior número possível, de reféns humanos, e usá-los como escudos humanos, para manter um caminho seguro, através da frota da confederação. Embora a confederação possa, teoricamente, aceitar uma perda parcial de população, extraindo as almas dos humanos capturados, antes que eles sejam prejudicados nas naves draconianas, o comando Ashtar tem essa tecnologia, torna-se crítico, em uma certa massa, salvar realmente todos. Mas o principal problema, é que as almas desses humanos, podem ficar presas nas naves das trevas, usando campos de energia, e o quimera, com sua tecnologia exótica, é capaz de prejudicá-los, em nível não físico. A primeira prioridade da confederação galáctica, sempre foi a de evitar sofrimento, e danos desnecessários, à humanidade, tanto quanto possível, e os draconianos sabem disso. Portanto, pouco antes do evento, eles querem capturar o maior número possível de pessoas, em massa, com naves enormes, segundo os pleiadianos, pelo menos um terço da população. Eles não se revelarão durante essas operações, eles simplesmente, colocaram outro poder controlado em frente, eles nunca se revelariam à humanidade. Eles também não parecem se importar com o flash solar, seu plano é, simplesmente, mudar de planeta novamente, levando uma parte da população, que seria mantida como animais de fazenda, e apenas instalando uma nova grade, em outro lugar. Eles já têm o novo planeta, para seu novo campo planetário, em algum lugar do sistema Alpha Centauri, de acordo com as fontes pleiadianas. A cabal, está se preparando para isso no momento, tá aí o bloqueio. Eles não querem mais pessoas viajando por aí, querem pessoas em casa, e querem que sejam rastreadas, para que possam ser reunidas, com muito mais facilidade. No entanto, um problema é que, os draconianos não suportam altas energias vibracionais positivas. Eles não podem suportar isso, na presença de pessoas com alta vibração, portanto, eles só podem usar pessoas com baixo campo vibratório, como reféns em suas naves. Esta é também a razão, do atual bloqueio, da crescente batalha racial, e das condições de batalha civil, que a cabal está tentando desencadear. Eles precisam das pessoas com medo e raiva, para garantir a menor vibração possível, os pleiadianos diriam que, precisam das pessoas contaminadas, entre aspas, por sua baixa frequência. Esse é o plano dos escuros agora, o que não significa que tenha que acontecer dessa maneira. Escusado será dizer que, as forças da luz estão cientes disso e, é claro, tem um plano contrário. No entanto, a confederação galáctica, está pedindo à humanidade, que pare os combates, o ódio racial, as batalhas de comentários na internet, as brigas, os pensamentos negativos, etc. Agora é mais importante do que nunca, manter sua própria vibração alta, para evitar ser refém por draconianos. Como o grupo alvo, seriam pessoas que ainda estão completamente presas na matrix, que não sabem nada sobre essas coisas, que estão envolvidas nos conflitos e ódios atuais, como os próprios draconianos, que geralmente, tendem a viver estilos de vida não saudáveis, aberto a ocupações em seus campos vibratórios, por seres negativos, etc. Os pleiadianos afirmam que, isso também afetaria muitas pessoas de áreas pobres, ou remotas do mundo, que desconhecem, completamente, a situação, incluindo a floresta amazônica, muitas deusas encarnadas lá mais reduto draconiano, África, também reduto reptiliano e Ásia, especialmente a Índia. Os leitores de blogs como este, ou pessoas geralmente acordadas, e espiritualmente ativas, provavelmente não seriam afetados por isso, porque sua vibração já é alta. Mas ainda é importante manter a neutralidade, a paz, a pureza, conectar com a natureza, meditar, recuar, purificar-se, cantar, purificar chakras, comer de forma saudável, praticar yoga, conectar-se à fonte, rezar pela humanidade. Também não se trata mais de acumular materialismo, esses tempos acabaram agora. Agora, trata-se de agir, de forma xamanística, para manter a rotina diária espiritual, e enviar paz, calma e amor para o campo quântico, inundando a grade cristalina da terra. Todos estão autorizados, a limpar a terra com a luz. Se 100 mil pessoas fizessem isso, todos os dias, os draconianos não aguentariam mais. É por isso que eles estão perturbando tudo no momento, eles precisam do maior número possível de pessoas, nessas energias negativas, para manifestar seu cenário ideal de fuga. Mas a humanidade precisa sair disso. Também é importante se proteger durante o sono, porque draconianos, e outros seres negativos, estão cada vez mais atacando humanos, em nível não físico. Então, também é importante ser um guerreiro da luz agora, resistir a eles, e manter a luz acesa. Agora, é sobre completar a missão, salvar a humanidade e as almas, e não sofrer lavagem cerebral pela política, pensamento de esquerda-direita, separativismos, patriotismo, conflitos raciais ou religiões, isto é tudo apenas terapia ocupacional, controlada pela cabal. Saia disso, saia dessa vibração. A união, em uma egrégora de amor e luz, ajudará a cada um de vocês, neste momento planetário. Quanto ao resto do ano, no outono, as consequências econômicas do bloqueio do viral, realmente começarão a surtir efeito, nem todos os impactos anteriores, serão dignos de menção em comparação, não haverá como voltar à velha normalidade. Esteja ciente disso. Tudo parou, tudo mudou, só não vê, quem quer permanecer cego, para a realidade atual. Além disso, fontes de superfície clarividentes, indicam que neste outono, poderá haver um incidente, o que praticamente, poderá outrar ao mundo, para uma parada, é, portanto, mais recomendável, armazenar suprimentos em casa. Poucas informações são fornecidas sobre isso, mas presume-se, que a cabal lançará um evento, no estilo 11 de setembro. Embora eles estejam pressionando, uma segunda onda da pandemia, no momento, provavelmente, será outra coisa, algo significativamente maior, talvez também, uma ameaça externa, uma vez que esses planos existem, e a cabal está, lentamente, ficando sem opções. Na verdade, pode ser uma bandeira falsa alienígena encenada, especialmente, considerando as informações que os pleiadianos liberaram, para esta atualização. Isso não precisa, necessariamente, ser a captura em massa mencionada, pode ser apenas um primeiro ataque, do programa espacial secreto negativo, da frota escura. As fontes de visualização remota, veem o caos, no outono, e que, simplesmente, nada funcionaria mais. Vários períodos são mencionados, no entanto, setembro e novembro, parecem estar em foco aqui. Se eu conseguir mais informações sobre isso, eu as publicarei. Lembre-se, também, de que esses são os planos atuais, se serão e acontecerão dessa maneira, ou nesse período de tempo, não é 100% previsível, porque as forças da luz, tomarão contra medidas apropriadas. Mas há uma alta probabilidade, de que algo grande aconteça no outono. É importante manter a calma, já estamos bem próximos da vitória. Nota, as forças da luz, têm ciência dos planos dos escuros, que buscam resistir, e manter o poder e o controle sobre a humanidade. E sim, é possível visualizar as probabilidades de futuro. Somos alertados desses planos, para que, unidos no amor, ajudemos a mudar essas linhas de tempo turbulentas, para que, juntos com as forças da luz que nos amparam, cremos o melhor futuro para todos. Portanto, nossa missão é vibrar, viver no amor e na luz, abençoe a tudo e a todos, tenha certeza que, agindo assim, está ajudando o planeta e a si mesmo. As forças da luz, estão anunciando, que tem sua mão protetora sobre a humanidade. Então, confiem, não há nada a temer. Vitória da luz, hoje e sempre. Os Pleiadianos. Fonte, FM 144 Blogspot. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da luz. Vitória da luz. Vitória da luz.